Olá pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Carlinhos Trader Roma Elite pessoal vídeo de hoje é comentando aqui a abertura do mercado o porquê que a gente tá aqui ó conseguindo aqui mil e trinta e seis reais e o que que a gente usou a nossa o nosso conhecimento a nossa estratégia e eu vou passar para vocês aqui nesse vídeo aqui como você então é operar na compra ou na venda e entendendo o que você vai fazer tá bom então vamos lá pessoal não esquece de deixar o like tá bom não esquece de deixar o like comenta aqui nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com um amigo seu é que esteja aí interessado em aprender aí a operar no mercado financeiro tá bom então bora para o vídeo ó o que que acontece o mercado a gente então tinha a informação aqui é que o preço tinha fechado aqui ó aí o preço abre em gap de alta quando ele abre em gap de alta o que que acontece a gente tem uma informação que ele tá fazendo uma pernada então o que que a gente espera essa pernada a gente espera uma possível correção e essa possível correção quando o preço faz aqui ó ele sobe até lá em cima né ele vem ó para buscar olha lá veio aqui eu buscar aqui é o 61 aqui embaixo entendeu então quando o o preço abre em gap de alta a gente tem que ficar atento porque ele vai vir corrigir essas regiões e essas regiões Charles Down já comentou para gente se o mercado faz uma pernada de alta ele vem para ele corrigir as três regiões 38 50 e 61 então quando eu a eu é mercado abre as 9 horas eu já tinha as minhas marcações que são as linhas 38 50 e 61 e quando ele abre em gap de baixo o que que eu penso já penso nessa informação ó mercado abriu então se ele abriu ele tá fazendo uma pernada e aquela pernada ela precisa ser corrigida então o que que eu vou jogar vou jogar para retração tanto é que o preço tá me pagando aqui agora e aí o primeiro quento do dia ele abre né e mostra um fluxo de venda em cima e eu tava comentando agora pouco que quando o preço deixa esse é esse pavio aqui em cima a gente tem duas possibilidades da gente então fazer o nosso treino na compra ou na venda o que que a gente vai fazer primeiro que é do abril que eu deixou essa informação falando que tem fluxo de venda a gente espera o próximo que é do abrir né a gente tá operando aqui nos cinco minutos e quando o preço me mostrar o fluxo e ele cair abaixo de 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 ficar três e cinquenta e nove né sair dos quatro então ele trabalhou um minuto nesse um minuto a gente vai conseguir enxergar esse daqui ó esse pavio aqui embaixo que ele tá falando para mim que ele já negou a venda se ele me negou a venda o que que eu faço eu não tinha duas opções ou ele abre né violina aqui em cima deixa um papel em cima e joga para baixo para ele vir fechar o que que ele fez né eu tenho duas a a primeira eu falei ó ele não sei não veio fazer a venda que que ele fez veio fazer a venda e deixou o que aqui embaixo deixou o fluxo de compra falando que a venda tinha negado então o que que a gente faz entra comprado aqui e coloca o stop aqui embaixo ao stop deu aqui ó noventa e nove cem pontos certo e você você poderia ter pego aqui ó até ó ó duzentos e vinte e um ponto depois você poderia ter pegado aqui ó quatrocentos e cinquenta ou seiscentos pontos se você segurasse o trade correto então é a abertura pessoal a gente tem que ficar atento é como o preço vai abrir se o preço abrir em gap de baixa né e ele pode deixar trezentos quatrocentos e quinhentos pontos a gente já vai entender que ele já fez uma pernada que nem ele fez aqui ó que ele abriu hoje na alta ele fez uma pernada a a mas eu tô com medo de eu de eu de eu entrar aqui então o que que você vai fazer não entra você já sabe dessa informação espera o preço trabalhar deixa o preço trabalhar e quando ele começar mostrar fluxo de venda começar a fazer uma fraqueza né na compra que ele não consegue mais aí vem vendo vermelho depois vem o segundo confirmando que a venda então tá começando para quê para retração daquele movimento que era a a me a o fechamento aqui né que era a mínima e aí depois a deixou a máxima do dia então agora que uma pernada e é que ele veio aqui ó fazer o teste aqui ó numa diagonal da que a gente tinha também certo e aí a gente acredita por ele tá até aqui embaixo a gente não não vai descartar a possibilidade dele vir fechar o gap aqui embaixo nessa região é outra informação também que eu posso dar aqui que é mais é é é é o que eu falo sempre pessoal é prestar atenção é na informação do que é sempre quando aparecer esses tendo um pavio presta bem atenção que ele vai te dar duas oportunidades uma ele tá falando que é que ele vai é seguir o fluxo de venda e uma outra informação que fica escondida é que ele pode preencher o pavio então o que que você faz espera espera um minuto ele não te deu a informação então espera ele trabalhar dois minutos espera ele trabalhar deixa ele te mostrar a informação para que você não erre o seu scalp quando você entrar no seu scalp você consiga né acertar seja lá scalp para você ganhar 5 10 15 reais não importa o importante é que quando eu entrar no scalp eu tô sabendo que eu tô fazendo porque ninguém quer perder dinheiro quem quer perder dinheiro ninguém quer então a gente quer fazer a nossa análise entrar e bater lá e ganhar tá bom então pessoal esse vídeo aqui que eu fiz foi mais aqui um é umas dicas aqui tá ensinando ensinando aqui o que eu aprendi desde 2019 tô aprendendo também todos os dias tá bom e espero que você entenda alguma coisa aqui nesse nesse vídeo aqui que eu tô gravando agora para colocar aqui no canal para mostrar para mostrar para as pessoas que estão conhecendo o mercado né algumas dicas muito valiosa muito importante tá bom se eu tivesse essas dicas quando eu comecei lá em 2019 né ajudaria eu e eu tava e eu tava assistindo um vídeo meu ontem operando na na cotec na cotec não é que óbvio e eu reparei e é tem entradas ali que eu acertei e tem entrada que eu errei e tinha algumas coisas que eu não entendia e esse vídeo é de dois anos atrás mas mesmo assim a gente fez também bastante entrada boas ali é tivemos também tem loss também mas que eu quero dizer que há dois anos atrás eu tinha um conhecimento e hoje eu já tenho outro então eu tava falando nossa ali eu poderia ter feito isso e eu né não conseguia ficar falando falando outras coisas né que poderia enfim eu posso agora melhorar aquele vídeo lá entendeu melhorar ele passando dica né falando olha pessoal aqui ó como eu errei como eu acertei aqui há dois anos atrás então é isso pessoal pegando aqui ó no nosso alvo olha aí olha aí pessoal boa moleque Carlinhos Trader uma elite aí pessoal tá bom então ó eu quero que você então deixa o like nesse nesse vídeo compartilhe compartilhe esse vídeo com né com alguém com uma pessoa e se não foi inscrito e escreve para não perder as notificações das lives dos vídeos aqui e é isso pessoal Carlinhos Trader uma elite e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo pegou o take que nem o Marcelo Ferreira fala é take e fui pegou o que você acha 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 que você Obrigado.